As cobras são um dos animais mais perigosos do mundo. Sua capacidade de matar através do veneno é uma das mais eficientes entre todos os predadores. Mesmo assim, essas criaturas têm muitos inimigos em seus ambientes naturais. Diversos outros animais aprenderam a transformá-las em refeição. Os maiores predadores das cobras são aves de rapina que atacam de cima. Lagartos, felinos e várias outras espécies também têm a capacidade de comê-las. Porém, essas criaturas podem ser mortas e comidas até mesmo por animais domésticos. E não importa se ela é venenosa ou não. Assim como no caso a seguir, onde um porco foi visto matando e comendo uma cobra venenosa que entrou no seu chiqueiro. Essas imagens incríveis mostram o momento em que uma cobra se dá mal ao entrar no chiqueiro de porcos domésticos. A rastejadora provavelmente estava só de passagem, já que seu tamanho não era tão grande para ela tentar matar um desses porcos. Mas para seu azar, esses porcos ainda não tinham sido alimentados e eles resolveram matar e comer a cobra, que segundo informações, era venenosa. Não ficou claro como o porco matou a cobra, ou mesmo se ele foi picado ou não. A única coisa que podemos ver é que a cobra virou o lanche do porco. Dessa vez, essa cobra entrou no lugar errado e na hora errada e acabou perdendo a sua vida devido a esse erro fatal. Tchau!